Minha mãe é de todo jeito, ela se cuida até, adora ser natureba. Minha mãe é tudo, além de ser muito coruja. Só nesta quinta da feira no ABC tem... Filé de frango, pacote só R$ 4,99 o quilo. Banana prata ou maçã gala só R$ 1,59 o quilo. Desinfetante pinho sol leve 500ml e pague 450ml só R$ 1,99. Homo multiação, 1 quilo só R$ 5,39. ABC, especialmente para todas as mães. Acesse o nosso site www.cadr.com.br